Se está a candidatar-se a uma oferta de emprego do National Health Service, terá que preencher uma Application Fall. Este documento é a norma do sistema britânico e pretende organizar e uniformizar a informação de todos os candidatos. Tendo em conta que este documento poderá causar algumas dúvidas aos nossos enfermeiros, a Vitar Professional decidiu realizar este tutorial para facilitar o seu preenchimento. Vamos focar-nos nas secções de preenchimento essencial e obrigatório. Se após este tutorial continuar com alguma questão, contacte um dos elementos da nossa equipa. Este documento poderá influenciar o sucesso da sua entrevista, por isso esteja atento às nossas indicações. Na primeira página, deverá dar especial atenção às informações pessoais. Tenha atenção ao seguinte, se alguma das informações não se aplicar ao seu caso em específico ou se ainda não puder disponibilizá-la, deixe o canto em branco. Por exemplo, se ainda não tiver o Número de Segurança Social em inglês, o que acontece com a maioria dos candidatos, deverá deixar esta secção em branco. Para os candidatos de nacionalidade portuguesa, na segunda página deverão indicar que pertencem à Comunidade Europeia, colocando no ponto seguinte Indefinite Leave to Remain barra atenta e deixando a secção sobre o Visa, ou seja, visto de emprego, em branco, pois este não será necessário. No ponto seguinte, deverá responder às seguintes questões. Are you a Department of Work and Ventures New Deal Candidate? Esta é uma medida de apoio ao emprego no Reino Unido, da qual não fazemos parte, portanto deverá colocar No. Are you an NHS Professional Returning to Practice? Ou seja, já trabalhou no NHS e está a voltar a candidatar-se? Coloque sim ou não de acordo com o seu caso. Do you currently work in the NHS? Ou seja, se trabalha neste momento no NHS? Mais uma vez, responda de acordo com o seu caso em específico. De seguida, pergunte-lhe se tem alguma disability, ou seja, alguma deficiência ou incapacidade. Coloque a opção que é indicada para si. Na terceira página, com o título Monitor Information, deverá colocar também uma série de dados pessoais, sempre tendo em conta que nenhuma destas informações irá prejudicá-lo no processo de recrutamento. De seguida, temos a secção Disability Discrimination, onde deverá esclarecer e pormenorizar a natureza da incapacidade ou deficiência que possui. Se não se aplicar, apenas tem que colocar No nesta secção. Ainda na mesma página, deverá responder à questão sobre Convictions, ou seja, se tem alguma condenação ou sentença neste momento. Seguem-se mais três questões relacionadas com o seu registro criminal. Se nunca teve nenhum problema legal, deverá colocar No em todas essas questões. Na secção Declaration, deverá colocar o seu nome de forma elegível, assinar e datar. Se os colegas da Vitae Professionals lhe pedirem este documento ainda em formato Word, não será necessário assinar, apenas coloque o nome e a data. Num ponto Education and Professional Qualifications, deverá colocar os dados da sua licenciatura, mestrado, pós-graduação, especialização ou outros que tenha efetuado. Na secção Training Courses Attended, deve colocar outras formações mais curtas que tenha realizado e que sejam relevantes para a oferta à qual se está a candidatar. Na tabela Membership of Professional Bodies, deverá colocar I have Current UK Professional Registration, se já tiver o seu registro terminado no NMC. Se este ainda estiver em curso, assiná-la a opção UK Professional Registration Required and Applied For. Depois desta tabela, encontrará mais duas perguntas relacionadas com questões legais. Mais uma vez, se nunca teve nenhum problema com a lei, deverá colocar No. De seguida, deverá preencher a secção chamada Employment History. Neste local, só deverá colocar experiência profissional se esta for da área de enfermagem. Caso contrário, não será relevante. Outra secção também muito importante e que nunca deve ser deixada em branco é Supporting Information. Esta é uma zona de escrita livre onde deverá apresentar as suas motivações, competências e pontos fortes. Deverá também fazer alguma pesquisa sobre o hospital para adaptar este texto ao empregador em questão. Este texto não deve ser feito por pontos, não deve ter menos de 8 a 10 linhas, mas também não deverá ser demasiado longo. Na secção Preferred Employment Type, deverá colocar o horário pretendido, sendo que as ofertas de evitar Professionals são full-time e com contratos permanentes. Por fim, temos a secção das referências. Estas deverão ser de empregadores, professores, universitários ou orientadores de estágio. Deverá colocar o nome, cargo e contato das pessoas escolhidas. Quando escolhe as referências, certifique-se que estes profissionais estão de facto disponíveis para preencher este documento, que será em inglês e de acordo com os parâmetros dos empregadores. Esperamos que este tutorial vos tenha esclarecido e, em caso de dúvida, não hesitem em contactar o Vitar Professionals.